Estou triste com a altura aqui do nosso país, na altura da campanha aqui, com o líder da partida de oposição. Tanto é o assunto de pensão, é o fundo de pensão, é a placa que está acusada e a saca. Tudo, tudo não é verdade. Simplesmente não é verdade. Não vai perder mais tempo para estar triste para constatar que em vez de se desenvolver, em vez de apresentar a plana e a ideia para fazer isso, está caindo e ganhando. E não é hora de destacar essas pessoas, não é hora de atender. Não é hora de atender a mentira de um candidato. É triste. É triste quando não está ganhando. Ou seja, não é assim, mas o uso de comportamento de famílias em casa não está completamente na altura. A história não é a BBO, que não vai ter um médico, que não vai ter uma escola, que não vai aumentar. Oito anos é largo, nós não fazemos nada de conhecimento. Agora nós vamos fazer isso. Para promover a história do nosso país, nós temos uma eleição, em meio de um crescimento mais grande, e um desenvolvimento mais grande. e eu pensei agora a traduzir de um crescimento para o Partido AFP. Agora aqui, o crescimento está mais grande. Dizem-me também a gente, o encargo não, para promover a história do nosso país. Seguro foi de 86. Nós tivemos uma eleição, também no Pueblo Poscou, não é uma coisa que ele abandonou oito anos passado. Isso é uma escolha essencial. Isso é óbvio, para medir, cifras, e provas. É uma questão de opinião. Então, eu quero ver a minha conclusão aí, que o único alterno novo, que é o encargo não. O governo mesmo, que é o plano, o Pueblo mesmo, do nosso governo, tem que me fazer isso aqui, e me fazer isso aí. O Banco Central, a base do seu análisis, está apresentando uma meta, um concreto, um reto que o governo tem que atender. O gobernador, como jefe de estado, está formando o governo novo, um encargo não. Um modo para medir, o éxito, o sucesso, o bom trabalho de um governo, é para que sim, ela cumprir, que é o encargo não, que é o povo, do gobernador, do Banco Central, e a sua mesma meta não. Na grande parte, é o gobernador. O gobernador, cada eleição, está formando um encargo. Em 2009, é urgência da economia, lanta e economia. Em 2013, o gobernador avisa, tomar encargo, e solucionar, o problema, de fundo, de pensão, quando está, quase, vai bancarrota. Segundo a calculação, do SPB, em 2014, a reserva, de fundo de pensão, acaba. Sei, está retornando, em 2009, em 2013, para o gobernador. Economia, da economia, não é só um viajo, me apresentar, aqui não, me apresentar, aqui não, e prova, de onde a economia, está bata, e onde está aue. Você não se acorde? com a economia, vou de MEP, acai, agora, vou de MEP, e parte de que ele, economia, acai, não é mais para mencionar, tem dois anos, com 15%, e depois de esse, vai com a crise, vou de AFP. Essa é a prova, essa é a data, de Banco Central, e de CFT, não é? A cifra, de Banco Central, e CFT, o que está, é encargo de gobernador, traja, arriba, a economia.